Olá! No vídeo de hoje eu trago para você uma deliciosa dica de almoço. Quer saber como você vai fazer essa delícia? Fica comigo nesse vídeo. Eu sou Maria Rosa e você está no canal Sabor e Festas. Vem comigo! Então eu vou mostrar para você o que eu vou fazer de almoço hoje. Hoje eu vou fazer um arroz, um feijão. Na realidade eu vou fazer um arroz colorido, tá? Um arroz mais assim, com uma corzinha. E bife acebolado e um ovinho frito. Lembrando que eu vou fazer almoço para duas pessoas. Vamos lá para os ingredientes? Eu tenho aqui, ó, 200 gramas de feijão de molho. Arroz, o que é 200 gramas? Dois copinhos desse aqui deu 200 gramas de feijão. É a mesma quantidade que eu vou fazer de arroz, tá? Então eu já deixei de molho o meu feijão. Agora eu lavo esse feijão e levo ele para a panela para cozinhar. Para cozinhar o meu feijão, eu vou utilizar banha. Se você não tiver banha em casa e quiser pôr óleo, você também pode pôr, tá? Eu vou pôr uma colher, ó, uma colher rasa. Uma colher de sopa rasa de banho. Vou colocar aqui, ó, alho. Quanto de alho, Rosa? A gosto seu. Você pode pôr o alho a gosto. E vou pôr um pouquinho de cebola também. Vou refogar tudo isso aqui e depois eu coloco o feijão para cozinhar. A banha já derreteu e já está refogando o alho e a cebola. Eu vou pôr, gente, aqui, ó, no meu feijão, vou colocar uma colherzinha dessa daqui de café de curry, só para dar aquela corzinha bonita no feijão. Ah, Rosa, mas eu não gosto. Não coloca. Isso aqui é só uma sugestão se você gostar. Vou colocar a água, já que já fritou o alho e a cebola, vou pôr a água. E agora eu venho com o feijão. Rosa, você não espera a água esquentar para pôr o feijão? Não, não espera. Já coloco o feijão. Quanto de água que eu coloquei aqui? Duas canequinhas dessa daqui, ó, de feijão. 200 gramas. Coloquei quatro de água, tá? Agora eu vou pôr para cozinhar. Fechar. Isso aqui. Pronto. A hora que ela começar a fazer esse barulhinho aqui, ó, a hora que ela começar a chiar aqui, a gente vai contar dez minutinhos, oito, dez minutos, e a gente vai desligar a panela, deixar sair toda a pressão, e aí depois a gente abre para ver se o feijão ficou cozido. Feijão já está no fogão cozinhando. Agora nós vamos fazer o arroz, tá? Pouquinho também, para duas pessoas, só para mim e para o Danum. Como é que eu faço o arroz? Bom, o arroz também, gente, eu vou fazer com banha, tá? Com banha. Se você não quiser fazer com banha, você pode fazer com óleo. Colocar meia colher de sopa de banha. Vou colocar aqui alho. A alho também é gosto seu. Eu gosto com bastante temperadinho, então eu coloco bastante alho e bastante cebola. Vou refogar. Rosa, quanto você vai fazer de arroz para duas pessoas? Dois copinhos desse aqui, ó, tá? Dois copinhos desse aqui. Gente, essa é a quantidade que eu faço para mim e para o Toninho, mas você, aí às vezes você pode fazer em menos quantidade ou em maior quantidade. Vai depender do quanto vocês comem aí na casa de vocês, tá? Uma inscrita essa semana perguntou para mim como que ela fazia para comprar carnes em pequenas quantidades, só para uma pessoa ou duas pessoas. Então eu vou ensinar para ela como é que eu faço aqui na minha semana quando eu compro carne, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que eu faço para separar certinho as carnes para dar para a semana inteira, certo? Olha o tamanho dos pedaços que vem. Enorme, né? Enorme. Tem um, dois, três, quatro pedaços enormes. Olha, como vocês podem ver. Agora eu vou mostrar para vocês aqui como é que eu faço para separar eles para a semana. Eu tenho esses plásticozinhos aqui que eu compro em casas de embalagens, que é muito prático. Eu corto todos em tamanhos que eu e o Toninho nós vamos utilizar. Que tamanho, Rosa? Palma da mão aqui, ó. Tamanho assim, ó, da mão. Tá vendo, ó? Olha. Não é muito pequeno, também não é muito grande, ó. Tá vendo? Então vamos lá. Depois que você cortar todos os bifes, você vai separar eles nos saquinhos em porçãozinhas de dois. Por quê? Porque é um para você e um para o companheiro, ou para a companheira, ou para a amiga, tanto faz. Rosa, eu tempero para guardar? Não, você pode guardar sem temperar. Você vai pegar o plástico, ó, no saquinho. Vai fazer isso aqui com ele, tá? Ó. Vai deixar ele assim. Ó. Entendeu? Aí o que você vai fazer? Vai pegar um bife, vai pôr aqui. Vai ajeitar ele aqui bonitinho. Por quê? A hora que ele descongelar, fica mais fácil, ele não fica grudadinho um no outro. Fez assim, você vai virar do outro lado e vai pôr o outro bife, ó. Olha que bonitinho que arrumadinho fica. Se quiser, ainda dá para pôr um terceiro bifezinho aqui no meio, ó. Olha aí. O terceiro bifezinho. Então, vocês entenderam? Conseguiram entender como é que eu faço, gente? Vocês conseguiram entender? Olha aí. Aí é só você ir colocando um em cima do outro assim e ajeitar no seu freezer. Oito filézinhos. Oito. Nove, dez. Onze, doze. Treze, quatorze. Quinze, dezesseis. Deu dezesseis filézinhos. Depois que você colocou todos os bifes no plástico, você vai pôr no freezer da sua geladeira. Ó, isso aqui, gente, eu tô passando porque teve uma inscrita, minha novinha, casadinha de novo, que não sabia fazer. Então, por isso que eu tô passando esse passo a passo explicando, tá? Aí você, com tudo embaladinho, ó, você vai colocar no seu freezer, arrumar aqui no freezer da sua geladeira certinho. Você coloca aqui tudo bonitinho assim, ajeitadinho, que conforme você for precisando é só ir pegando depois, certo? Coloquei a banha, gente, o alho e a cebola, tá? Deixa eu dar uma refogadinha. Depois que já refogou aqui o meu alho e a cebola, eu vou pôr o arroz, os 200 gramas de arroz, né? Que é dois copinhos. Rosa, você não lava o arroz. Esse meu arroz não precisa lavar, gente. Uma colherzinha de café de sal e meia, tá? Uma colherzinha e meia dessas de café de sal. A mesma vasilhinha que estava o arroz, eu vou colocar de água. Uma, duas e meia, ó. Duas vasilhinhas e meia. Essa vasilhinha é a vasilhinha que eu medi o arroz, tá? Pra esse meu arroz ficar colorido, que eu vou fazer um arroz colorido, já estão lavados, tá, gente? Eu vou colocar o brócoli. Ó, eu utilizo até os talinhos do brócoli, tá? E vou colocar a cenoura, gente. Isso aqui é um arrozinho colorido que eu gosto de fazer em casa. Vou deixar a panela meio aberta, entre meio assim, ó. Por quê? A hora que ela começar a ferver, ela não vai derrubar e sujar o meu fogão, certo? Então, eu deixo ela meio aberta assim, abaixo o fogo e pronto. Daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês. Começou a chiar, fazer esse chiado. Você abaixa o fogo, abaixa o fogo da panela de pressão, quando começar a fazer esse chiado. E deixa cozinhar de oito ou dez minutos. Você cozinhou de oito a dez minutos, você desliga a panela, espera acabar esse chiado aqui. Acabou o chiado, você vai abrir pra ver se o feijão está cozido. Olha como que tá o arroz. Estão vendo? Agora eu vou fechar aqui a tampa e vou deixar ele acabar de cozinhar. Meu arroz ficou pronto, ó. Viram? Que arroz lindo, maravilhoso. Agora, gente, eu desligo ele aqui, deixo ele fechadinho aqui, até a hora de servir. A hora que for servir, ele vai tá maravilhoso. E olha que arroz, gente, que ficou. Fala a verdade, não é um arroz simples, mas maravilhoso, né? Delicioso. Olha isso, não dá vontade de comer? Desliguei o feijão e esperei ele sair toda a pressão. Agora eu vou abrir o feijão pra ver se ele já está bom, já tá no ponto certo. Olha aí. Olha isso, gente. Oito minutos. Olha que feijão maravilhoso. Agora, o que que eu faço com esse feijão? Vou ligar ele no fogo baixo e deixar ele dar uma apurada, dar uma engrossada nesse caldo. Tem gente que gosta o caldo mais grosso, tem gente que gosta o caldo mais fino. Olha aí. Ah, deixa eu falar aqui pra vocês. Eu coloquei nesse feijão, gente, uma colherzinha e meia dessa daqui, ó. Colher de café de sal, tá? Mas aí, gente, sal e tempero é gosto. Não adianta falar, ai, Rosa, colocou muito, colocou menos. É a gosto seu. Então, esse negócio de pôr sal e pôr tempero é a gosto do cliente. Você não pode ficar, você não pode falar, ai, pôs muito ou pôs pouco, porque cada um tem um gosto. Agora eu vou deixar ele aqui sem pôr na pressão, por mais uns três minutinhos, só pra ele dar uma encorpada. Eu vou dar pra vocês uma dica de suco, tá? Eu comprei uma bandejinha de tamarindo, né? Essas frutinhas aqui, ó, assim. E coloquei, gente, de molho, já tem uns vinte minutos que eu coloquei ele de molho. E olha como que fica, como que solta a polpa. Depois que eu deixei uns vinte minutos aqui de molho, eu vou passando ele, essa fruta, na peneira. Porque aí sai toda a polpa e só vai ficar a sementinha aqui. Gente, é maravilhoso esse suco. Pode fazer, você não vai se arrepender. Eu já fico salivando, porque... Eu adoro comer isso aqui puro, gente. Chega a trincar o do lado da boca. Vai saindo toda a polpa, só vai ficar mesmo a casquinha e a sementinha, que é uma sementinha escura, ó. Já dá até pra vocês verem, ó. Tá vendo? Aí fica a casquinha e a sementinha só, porque a polpa sai tudo. Olha aqui. Tá vendo? Essa é a sementinha. Agora aqui a gente coloca açúcar, água e gelo. E é só saborear. Pera aí que eu vou ensinar a vocês, é de verdade, agora. Você vai abrir o seu tamarindo. Ai, isso antes de você pôr na água ali pra fazer o suco, tá? Você vai abrir ele assim, ó. Já tô quase babando. Olha aqui, gente. Bão demais. Olha. Vai falar que vocês untam tudo com água na boca, ó. Ai, não. Sabe aquele gostoso, mano? Aquele gostoso que não tem como não fazer careta. Chega, chora, mas é gostoso. Vocês vão amar. Vocês se querem não ficaram. Que a boca cheia dá. Eu quero tudo salivando, babando. Se não, tenho certeza, por causa do meu tamarindo. Então, vamos terminar o almoço, gente? Vamos lá? Bom, gente, eu vou fazer uma salada de tomate simples. Só tomate e cebola. Vou temperar com limão, a gosto. Azeite aqui também vai ser a gosto, tá? Lembrando que o nosso arroz já tem alguns legumes, né? Tem o brócoli, tem a cenoura. Então, o tomate aqui é só pra dar uma corzinha a mais no nosso almoço. Deixar o nosso almoço com uma carinha mais alegre. Vamos pôr aqui uma pitadinha de sal. E a nossa salada ficou pronta. Deixei o meu feijão mais grosso, ó. Com o caldo mais grosso. Deixei mais três minutos no fogo alto. Olha aí como que ele ficou bonito. Certo? Agora ele já está pronto pra gente servir. Pra quem não tem prática de fritar ovo, eu vou dar uma dica agora. Coloquei o óleo na frigideira. Eu não vou esperar ele aquecer, não, tá? Pra quem não tem prática, ó. Você vai fazer isso aqui. Porque tem gente que não tem prática e na hora de pôr na frigideira fica com medo. Então, você colocou o óleo, não precisa esperar o óleo aquecer. Vem com o ovo. Você pode quebrar direto na frigideira. Olha aí. Rosa, eu coloco o sal antes ou depois. Tem gente que fala que se você pôr agora, ele começa a estralar. Tem gente que fala que não tem nada a ver. Eu, às vezes, coloco agora, às vezes, coloco depois. Mas eu vou pôr agora já, ó. Uma pitadinha de sal aqui. E uma pitadinha de sal aqui. Dessa forma que eu mostrei pra você, sem você esperar a gordura esquentar, você corre menos risco de se queimar, certo? Tá vendo como que é prático fazer o ovo assim? Ai, Rosa, mas você pôs muito óleo, gente. Pra fritar o ovo, tem que ser com bastante óleo. Você pôr só uma rabisquinha de óleo na frigideira, nem adianta. Pelo menos foi assim que eu aprendi com a minha mãe e com as minhas avós a fazer os ovos, tá? Ó, o do Toninho aqui, ó, já vai ficar bom, ó. Já vai ficar pronto, ó. Tá vendo, ó? É só eu retirar aqui agora, ó. O meu, eu deixo um pouquinho mais aqui, ó. Porque eu gosto da gema um pouquinho mais firme. Olha, gente. Então é assim que você faz, é rapidinho. Não tem medo, não tem estresse, não tem nada. Ficou pronto, tá? Se você gostar mais molinho assim, ó. Você tira antes dele ficar mais firme, que é igual o meu aqui, que o meu eu gosto mais firme. Aqui agora eu vou fritar os dois bifes. Pode pôr óleo se você não quiser pôr a banha, tá, gente? Agora eu vou pôr os dois bifes que a gente deixou temperadinho lá. Ele selou de um lado, você vem e vira, deixa ele selar do outro lado, tá? Agora eu vou cortar a cebola, porque eu vou fazer bife e cebolada. Agora que o bife ficou pronto, eu venho com a cebola. Coloca a cebola. Eu cortei uma cebola pequena, tá? Frito na banha, ele fica num sabor que vocês não têm nem ideia, fica muito bom, viu? Ficou pronto, gente. Olha aí, agora é só servir. E deu, ó, esse copo aqui de polpa. 350 ml de polpa. Uma forminha de gelo, de pedra de gelo. Vou pôr um copo de 350 ml de água. Vou pôr o açúcar. Eu gosto desse suco bem docinho. Apesar dele ser azedinho, né? A fruta ser azedinha. Eu gosto bem... Ó, vou pôr uma colher bem cheia de açúcar e vou mexer. Já tô salivando, gente. Amo o suco de tamarindo. Hum, gente, olha a cor desse suco que maravilhoso, gente. Lindo, né? Hum. Hum. Bom demais. Muito bom. Faz aí suco de tamarindo que você vai adorar. Muito bom mesmo. Bom, pessoal, olha aí, ficou pronto. Olha o nosso feijão. Que maravilha que ficou esse feijão. O arroz, gente. Nosso arroz colorido com brócoli e cenoura. A nossa saladinha de tomate. O nosso ovinho frito. E o nosso bife recebolado. Então, esse é o nosso dica de almoço de hoje para você. Ah, e o nosso maravilhoso suco de tamarindo. Olha aí, gente. Bom demais, bom demais, bom demais. Agora vamos para a melhor parte. Vamos degustar. Gente, lembrando aqui que eu dei dica aqui para duas pessoas. Duas não. Na realidade, quatro pessoas comem, se for um pouquinho. Aqui eu e eu também, mas é bem vantajado. Só o feijão que vai sobrar mais tarde. Mas eu espero que nós vamos saborear agora. Então, você faz o almoço rápido, tá? Com direito a suco, salada e tudo mais. Certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje, tá, gente? Se você gostou, compartilha bastante. Deixa bastante like. Ah, não se esqueça de me seguir no Instagram e Facebook. Sempre posto em flash lá dos vídeos que vão sair no meu canal. Então, vamos provar? Hummm. Um feijãozinho feito na hora. Vem aqui, gente. Olha aqui. Chega perto de mim aqui, gente. Olha aqui. Esse feijãozinho feito na hora com esse arrozinho. Vamos provar primeiro o arroz feijão, né? Hummm. 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 Olha que maravilha. Eu gosto desse mais bonito. O negócio é mais novinho, tá? Hummm. Hummm. Gente. Hummm. É tipo meio rezando. Olha pra você. É um almocinho simples. Olha que de simples não tem nada. Isso aqui tá bom por demais. Eu devoro isso aqui com tudo isso aqui, gente. Olha aqui esse bifinho recebolado, gente. Que bom demais, gente. Olha lá. Olha lá. Hummm. 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 Bom demais. Saúde. Gostou? Comente aí. Deixe bastante comentário aí. Como é que você faz o seu almoço do dia a dia. Rosa, eu gostaria de ver você fazendo um almoço com tal prato. Deixa aqui. Inscreve aqui embaixo que tipo de almoço você gostaria que eu fizesse aqui no canal pra vocês, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.